Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Nós falamos inicialmente sobre o não julgamento. Quem não escutou essa pílula, eu sugiro com muito carinho que escute. Foi até especial, Isadora participou. E ninguém cresce espiritualmente julgando ninguém. Do mesmo jeito, claro que nós não vamos crescer espiritualmente com revolta, que é o contrário da aceitação, da compreensão que nós precisamos ter para transcender nossas adversidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos lá. Gente, não é mistério para ninguém que é muito difícil para o nosso coração se adaptar a situações adversas. Ninguém gosta de se sentir frustrado. Você gosta? Acho que duvido muito. Ninguém gosta de ter uma expectativa e as coisas darem erradas, você querer casar, seu casamento não funcionar, você achar que vai ficar saudável para sempre e adoecer, você querer um emprego e de repente perder o emprego, você amar alguém que não te ama, você fazer um investimento e perder dinheiro, você abrir uma empresa e a sua empresa quebrar. Ninguém gosta de frustrações. Nenhum de nós normalmente gosta de ouvir não, de não ter o preenchimento das nossas expectativas. Só gente, que num planeta como a Terra, que é um planeta prova, é um planeta escola, para despertar a evolução das nossas almas, para a nossa capacidade de amar, de servir, de entendimento. Não tem como a gente criar essa ilusão de que tudo o que a gente quer vai acontecer. Até porque o nosso querer é adoecido, né? Vamos falar a verdade. A maioria de nós ainda quer muitas coisas a partir do nosso ego e a gente nem tem consciência disso. A gente pede coisas para Deus que, se Ele fosse nos dar tudo o que a gente pede, isso aí ia piorar mil vezes a nossa vida. Porque a gente ainda funciona, pelo menos muitos de nós, como crianças espirituais, né? Nosso ego pede, faz birra, eu quero, tem que ser desse jeito. E quando não é, a gente fala, Deus não existe, porque se existisse, não tinha tanta miséria no mundo, tanta coisa, eu não passaria por isso. Porque a visão que a gente tem ainda restrita a nossa dor. E, na verdade, meus amigos queridos, nosso amado Evangelho nos convida ao amadurecimento dessa visão. Então, o que é a aceitação como o segundo passo, né? Desses sete passos do crescimento espiritual. A aceitação, gente, é o entendimento do porquê de cada prova na nossa vida. Quando a gente aceita, não significa que a gente é conivente. Vamos explicar isso de novo, já falamos disso diversas vezes aqui na pílula. A aceitação consciente, a aceitação do eu sagrado, a aceitação do nosso eu divino, é uma aceitação de quem entende a razão, né? Do porquê tá passando pelo que passa. E eu sei que muita gente fala, mas Ricardo, eu não consigo entender. Eu quero entender, mas eu não tenho resposta dessa prova, desse problema. Ok, mas se você não tem resposta, pensa comigo. Pelo menos trabalhe para que você não tenha revolta. Confie na bondade divina. Gente, isso para mim, pelo menos, faz uma diferença grande. Muita coisa que me acontece, eu só vou entender um, dois, três, cinco, dez anos depois. Tem situações que me aconteceram nessa vida há 20 anos atrás, eu não estou exagerando, que hoje é que eu tenho maturidade para entender. Entende? Quer dizer, demorou 20 anos. quanta coisa eu tive que passar, quanto estudo, quanto aprendizagem, inclusive, quanto sofrimento, né? Para burilar minha visão, para eu entender coisas que me aconteceram há 20 anos atrás. Então, você não vai necessariamente compreender tudo de imediato. Pode ter certeza disso, até porque a gente precisa desenvolver um estado superior de consciência para compreender o que aconteceu nos anteriores, né? E, às vezes, a gente não faz isso, isso demanda tempo. Mas a aceitação com Deus, com fé, parte do seguinte pressuposto. Se você sabe que Deus é amor e luz, se você sabe que nada acontece por acaso, é lógico que você tenha certeza que, ao fazer sua parte, a bondade divina sempre vai fazer a dela. Então, mesmo, amigos queridos, que hoje você não compreenda o porquê das dores momentâneas, compreenda que Deus está do teu lado, que a lei divina é perfeita e que tudo vai entrar no seu devido lugar. Gente, a reencarnação, embora muitas pessoas ainda não creiam nela, e mesmo que você não crie, não invalida em nada o que a gente está falando aqui. Mas ela coloca, literalmente, a justiça divina num outro patamar de lucidez. Porque, literalmente, muitas coisas que você jamais vai conseguir explicar à luz de uma única vida, porque aí, realmente, Deus vai parecer injusto, o mundo vai parecer mais esquisito do que já é, não é? Mas, quando a gente entende que nós somos crianças evoluindo, que nosso planeta Terra é um planeta escola, que estamos nos libertando do passado, estamos nos libertando de uma consciência egocêntrica, estamos despertando o nosso ser espiritual para a plenitude da verdadeira vida, em que todo mundo cresce, se ama, se respeita, em que a gente aprende com as diferenças, a gente respeita os animais, a gente respeita a natureza, não é? Nós crescemos uns com os outros, isso é uma aprendizagem, não se iluda, isso não é uma geração ou duas que vai resolver o problema, a gente ainda precisa de um bom tempo, uma boa caminhada. Mas, concorda, quando a gente aceita, quando a gente compreende, eu vou fazer minha parte, não é coisa de preguiçoso, não, preguiçoso cruza os braços e espera mudança, ah, ah, ah. Não, na lei espiritual do sucesso aqui, do crescimento espiritual, você faz a sua parte, você se esforça, você conversa com Deus, você lê, você estuda, você conversa com as pessoas que têm que conversar, você perdoa quando tem que perdoar, mas você entende que tem coisas que você não vai conseguir mudar, não é? Lembra da fala profunda dos alcoólicos anônimos, não é? Senhor, dá-me sabedoria para discernir, não é? Aquilo que eu posso mudar e que tem que ser mudado, aquilo que eu não posso mudar e precisa ser compreendido, essa sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, é isso. Então, amigos queridos, com todo amor e carinho e respeito à sua situação, à sua realidade, compreenda que tem coisas que vão sair do jeito que você quer. Legal, não é? Mas tem muitas que não vão. E exatamente por isso é que vai dar certo. Exatamente por isso, por incrível que pareça, é que vai dar certo. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando da nossa série aqui dos sete passos do crescimento espiritual. Esse é o nosso áudio número dois. Amanhã tem o áudio três, que é surpresa. Só quem acompanha as pílulas do Evangelho é que vai saber. Estou te esperando, hein? Que Deus te abençoe e te inspire. E vocês já sabem, semana que vem, nós começamos com uma série linda, gente, de café da manhã. Todas as terças-feiras, nós vamos, seis e meia da manhã nesse ano, falar de temas ligados ao Evangelho. Então, seis e meia da manhã, antes de você ir para a escola, trabalhar, levar seus filhos, fazer comida, enfim, seis e meia, se você acordar um pouquinho mais cedo, vai estar comigo no Instagram, exclusivo no Instagram, para nós podermos estar juntos falando do Evangelho e começar o nosso dia muito, muito bem. E às quintas-feiras, também às seis e meia da manhã, o nosso foco é na espiritualidade e riqueza, falando de crescimento espiritual e também da parte financeira e material, porque muita gente ainda está muito bloqueada em relação a isso e precisa melhorar, sim. Lembre-se que nós temos livre-arbítrio e Deus, né? Espero que o homem se ajude internamente. Então, vamos falar muito sobre esse assunto, tá bom? Então, fica ligado, terça e quinta, seis e meia da manhã, semana que vem, a gente tem um encontro marcado, com muito carinho, para a gente tomar um cafezinho da manhã juntos, com muita informação. Beijo grande no seu coração, luz e paz com aceitação consciente, de nada de preguiça, hein? E obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e, ó, já já a gente está chegando em São Paulo, para a nossa jornada aqui de palestras até sábado. Que delícia estar com os nossos companheiros dessa cidade maravilhosa. Na verdade, é a região, né? A gente vai para o ABC ali, São Paulo, São Bernardo, Santo André, vai ser muito bom. Fiquem com Deus, então, meus amigos. Até muito breve, breve, breve mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto